Pessoal, fizemos uma parada bem breve aqui, ó, no Museu do Olho, ou Museu dos Karnemeyer. Olha que estrutura incrível, ó, olha que legal. Bom, pessoal, agora a gente tá aqui na Ópera de Arame. Um fato curioso aqui pra contar pra vocês é que esse teatro foi construído em 75 dias, gente, muito rápido. Segundo a guia que ela tava falando pra gente, esse daqui é um dos lugares que ela conseguiu ter a melhor experiência acústica, né? Bom, pessoal, agora a gente tava aqui no Madaloso, um restaurante italiano. A alimentação aqui é muito boa, a comida é muito boa, bem servida. Pessoal, chegamos no nosso hotel, então a gente vai mostrar um pouquinho do hotel pra vocês aqui no YouTube e também como que é o quarto desse local que nós estamos ficando. Muito obrigada a você que tava acompanhando, mas ainda não acabou, né? A gente vai sair, então bora? Nosso último ponto de parada agora é a Vinícola Duringam. É uma vinícola já bem antiga aqui na cidade, muito conhecida e tradicional. Ela foi fundada em 1873. Bora conhecer um pouquinho lá dentro? Tchau. 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 Então, na Vinícola Duringam você encontra vários tipos de bebidas à base de suco de uva, né? Então, desde vinhos, licores, também alguns tipos de quentão. Você também encontra o suco de uva tinto. E um negócio bem interessante lá, a decoração do local é de Natal. Apesar de a gente ter visitado em julho, o local ele mantém essa decoração natalina durante todo o ano. É bem interessante, é uma característica bem única. Também experimentei um pouquinho do suco de uva tinto. E olha, gente, muito bom esse suco. Atravessando a rua, logo de frente, a gente encontra uma doceria, né? Uma loja de chocolates Floribau. Essa Floribau, ela é lá de gramado. É um chocolate muito gostoso. O lugar tem também um espaço para as crianças ali com um pequeno escorregador e alguns brinquedos ali feitos em acrílico, né? Aquele tipo de material de piscina, né? Aquele plástico rígido. E quando você entra na loja, você já encontra vários tipos de chocolates, né? Desde as barras decoradas com eu te amo, escrito alguma outra coisa. Tem também alguns pãos de mel. Tem também até alfajor lá. E muitas outras coisas, né? Lá você também encontra algumas caixas de chocolate para você levar de presente para as pessoas, né? Para os seus amigos, para a família. E é bem completo, né? Tem muita coisa lá. O preço eu achei um pouco caro. Mas, vendo por questão de ser um lugar turístico, está dentro do valor. E é um lugar turístico, está dentro do valor. E é um lugar turístico, está dentro do valor. Pessoal, agora a gente está num outro ponto. Viemos aqui no parque, na Praça do Japão. A Tami está aqui, vocês viram a imagem dela. Enquanto ela está aqui junto comigo, ela na verdade... Segue lá no Instagram também, hein, galerinha? Deixa o seu like, comentários. Dá uma força também lá no nosso Instagram. É isso aí. Então, enquanto eu estou fazendo aqui o vídeo para o YouTube, ela também está fazendo umas imagens para o Instagram. Bom, a Praça do Japones aqui, ela foi construída em homenagem à imigração japonesa. Ou seja, os japoneses aqui que vieram para o Brasil em 1910, ali naquela época. E como vocês podem notar, aqui atrás tem uma construção no estilo daqueles templos japoneses, né? Tipo o Kim... Ai, o templo de ouro. Eu não lembro o nome de japonês, vou colocar escrito aqui. Aquele templo de ouro que tem lá em Kyoto. Ele lembra bastante a parte de arquitetura, né? É bem legal. E como a gente está em julho, as cerejeiras estão todas floridas. E lembrando, essas cerejeiras elas vieram do Japão. O governo japonês que mandou aqui para o Brasil. E foi espalhado por toda Curitiba, né? Vou mostrar um pouquinho aqui também na rua. Além do parque, fora dele também tem mais algumas. Aqui um pouco do lado de fora também, como vocês podem ver, tem mais algumas cerejeiras aqui. Aqui, ó, que fazem parte aqui também da natureza, né? Das árvores que tem aqui no parque e na região, né? É bem bonito aqui o parque. Vou mostrar agora umas imagens para vocês aqui. Bom, um outro detalhe que eu esqueci de falar aqui. Essa praça, ela foi construída em 1962, mas começou em 58. Outra coisa também importante falar é que aqui, nessa construção aqui, você encontra uma biblioteca e tem também um espaço para fazer a cerimônia do chá, que acontece toda quinta-feira. Então é bem legal. Infelizmente hoje a gente não vai conseguir ver porque a gente está num fim de semana. Vai ficar para uma próxima vez, mas vindo aqui a gente com certeza vai visitar novamente esse parque. E a noite a praça fica bem diferente com essa iluminação especial que eles fazem lá. E saindo ali do parque, bem perto, tem uma cafeteria aqui com algumas bebidas geladas e também com algumas bebidas quentes, entre elas chocolate, uma bebida de menta ali bem gostosa. A gente comprou ali para experimentar. Eu comprei uma de chocolate aqui para experimentar. A loja ela é bem pequena, não tem muito espaço, porém é bem gostoso assim. E o mais interessante é que tudo que você vai fazer no pedido, você faz nesse tablet. E são várias bebidas ali, tanto para quem gosta de café, como para quem também não toma café. E também tem os cookies ali. E terminando de fazer todo o pedido, você pega e já paga direto na maquininha ali ao lado. É tudo bem prático. E é bem gostoso também o ambiente, gente. Vale muito a pena. E é bem gostoso também. E é bem gostoso também.